Música Chega uma hora que a dor nos consome E a agonia só quer aumentar Em todos os caminhos parece confuso Não tem mais um, não tem direção Dá coragem pra vencer a luta Dentro de mim a força já acabou Só resta agora é pedir ajuda Pois só com ela vou continuar Só resta agora é pedir ajuda Pois só com ela vou continuar Às vezes penso que estou sozinho E a esperança em mim se ausentou Então me lembro que nesse caminho Já fui feliz e Deus me ajudou O fogo queima mas a alma aguenta Pois foi meu Deus que aqui me colocou Quando a vitória leva embora a prova Sei que é aprovado por Deus eu estou Quando a vitória leva embora a prova Sei que é aprovado por Deus eu estou Quando a vitória leva embora a prova Sei que é aprovado por Deus eu estou Quando a vitória leva embora a prova Sei que é aprovado por Deus eu estou Como se concessou Quando a vitória leva leva embora a prova